A coordenação de comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul estreou nesta sexta-feira, 8 de maio, o programa de rádio Governo em Rede, ao vivo e transmitido pela Rádio Web do Palácio Piratini para todo o Estado. O convidado deste primeiro programa foi o secretário da Saúde, João Gabardo, e contou com a participação de emissoras de rádio do interior. Na próxima semana, dia 13 de maio, às 9 da manhã, o Governo em Rede recebe o secretário de Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen. O programa vai ao ar pelo www.estado.rs.gov.br. Legenda Adriana Zanotto